Seguro Seguro Papi de ti Que porro Se me deixa aqui Papi de ti Papi de ti Sou de mar, trago luz celestia Surpresa só de samurai sensorial Solerá-te, saca-esparcia Patriona só de sou de mar com amor Eu sou de mar, sempre vim Sobram estrelas meu E foi em farsão de cósmico que deu Vou enharcar em pouco com o que fez Patriona só de sou de mar com de morte Sou de mar Dane meu coração, no, no, no pasa nada Eti, que paso? Que pasa? Pasa nada Coño, que paso? Que paso?